O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta segunda-feira, dia 20 de novembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Mardem Menezes do PSDB destacou em plenário a lei que garante o passe livre no transporte público intermunicipal aos idosos. É uma luta antiga, esse direito já havia em alguns estados e também de estado para estado a nível de Brasil. Nós estamos lutando desde o ano de 2013 pela regulamentação do passe livre a nível de Piauí, dentro do território piauiense. E felizmente, depois de muita luta, de muita insistência, o projeto aprovado na Assembleia foi sancionado pelo governo. Já é uma modificação de uma lei anterior que nós havíamos apresentado e que o governo ainda não havia colocado em prática. Então, a gente espera agora que o Poder Executivo, juntamente com os Conselhos de Defesa da Pessoa Idosa, possam colocar o quanto antes essa legislação em vigor, regulamentando o seu funcionamento, para que a população idosa ansiosa por usufruir desse benefício, possa, enfim, contar com esse serviço, com essa facilidade, com essa melhoria no seu translado, no seu transporte de cidade para cidade no Piauí. O deputado João Márcio, do PMDB, fala sobre a expectativa para a realização de mais uma edição da Expoap. A maior exposição nos últimos 20 anos. 15 estados já confirmaram presenças. Nós estamos agora alugando tenda para atender essa demanda, porque os currais, os galpões não cabem mais. Eu não tenho dúvida que essa exposição vai ser a exposição que vai marcar como sendo a maior exposição do Nordeste. Nós vamos ter julgamento de raças, nós vamos ter ovinos e caprinos, nós vamos ter festas, nós vamos ter vaquejadas, nós vamos ter oito leilões. Então, mostra a grandeza da pecuária e do agronegócio do estado do Piauí. A nossa exposição começará do dia 2 de dezembro ao dia 10 de dezembro. Quero convidar todos. Será gratuito, porque nós fazemos a festa para o povo. Todo aquele povo que realmente participa da nossa festa e está lá também para comprar animais e para fazer o agronegócio crescer no estado do Piauí. E eu queria aqui agradecer mais uma vez o governador Elton Dias por estar atendendo, mesmo num momento de crise, está dando atenção especial ao agronegócio, à nossa exposição. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. O deputado estadual Bessa Filho, do Partido Progressista, fala da programação das comemorações dos 300 anos de Oeiras, primeira capital do Piauí. O município se prepara com grande expectativa, até porque no dia 26 de dezembro é a data em que Oeiras completará 300 anos. Por conta disso, durante o ano tem ocorrido vários eventos em homenagem aos 300 anos da cidade. Dia 15 de dezembro, a Assembleia Legislativa estará presente também lá, numa sessão solene, como também o governo do estado, que estará lá, o governo lá no município de Oeiras. Então, tudo isso em comemoração aos 300 anos do município. Um momento de festa, inclusive com entrega de medalhas do mérito eleitoral. Isso, entrega de medalhas, algumas personalidades que fizeram história no município, que fazem a história do município de Oeiras. Então, até o final do mês, aqui nós estaremos apresentando esses nomes para que seja aprovado na nossa igreja casa. Enquanto isso, o próprio governador também irá entregar algumas medalhas do mérito renascença para algumas personalidades, como também a Câmara de Vereadores do município de Oeiras, que também se preparou para esta data para a entrega também de medalhas. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia e também nas TVs da Cabo Net, pelo canal 7 e Sky HD, pelo canal 316.1, além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.